Olá! O nosso próximo sorteio está chegando! E você poderá ser o ganhador de um exemplar desta obra! Mas para isso, você deve preencher o link que está aqui na descrição do vídeo ou acessar o formulário por meio do QR Code. Mas atenção! Para ganhar, você deverá estar presente ao vivo conosco durante a live. Se o seu nome for sorteado e você não se manifestar no chat, o livro passará para o próximo da lista. Então, fique atento! Espero você lá! Tchau, tchau! Então, vai perder? Se está chegando agora no canal, já corre aqui embaixo e deixe o seu like. Já salve a data para não esquecer, compartilhe com seus contatos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada. Esperamos você! Ah, só mais um detalhe! Está afim de ampliar a sua biblioteca? Então preste atenção nos próximos posts! Grande abraço! Tchau, tchau! Editora Aprez Recheada de títulos e muitos deles sobre a comunidade surda e estudos das línguas de sinais, você poderá comprar qualquer título, a sua escolha no site da editora e ter um desconto exclusivo de 30%. Para garantir o seu desconto, acesse o site da editora, escolha todos os títulos que desejar, insira o cupom LIBRASEMPRATICA30 e pronto! Já ganhou 30% de desconto ao finalizar a sua compra! Então, gostou da novidade? Corre aqui na descrição do vídeo, acesse o site pelo link ou acesse por aqui mesmo, no QR Code e garanta seus 30%!